Silvio Lamartine, senhoras e senhores! Boa noite, boa noite, pessoal! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Só quem gostou do Marcos, vamos fazer um barulho para ele. Vamos fazer um barulho para o Marcos, uma salva de palmas para ele. Vamos levar a energia lá em cima, porra! Eu sei que deve ter gente pensando até agora aqui. Quem diabo é picolé, né? Galera, rapaz, quem diabo é picolé, velho? Que picolé é esse que anda armado, meu irmão? Que desgraça, velho! Porra! O cara vem com a informação de um picolé armado do nada e tem um muro picolé, viu? Ah, eu sou... Quem aqui já me conhece? Levanta a mão aqui. Aqui, ó, quatro pessoas, ó a fama. Porra, não consigo mais sair de casa às vezes. Para quem não sabe, alguns vídeos meus viralizaram na internet com imitação, tá ligado? Fazendo imitação e tal. E onde eu vou, a galera pede para eu fazer imitação. Eu fico fazendo imitação dentro de casa, sozinho. E aí eu pensei assim, ó, porra, e se o Bolsonaro fosse gay? Não, porque ia ser legal pra caralho, imagina! Não, imagina o Bolsonaro falando com a pessoa na rua. E aí, porra, tá ok? Deixa eu te dar uma mamada aí, porra! Tá ligado? De nada, ele falando uns absurdos, assim, uns negócios que ninguém imagina o Bolsonaro. Eu fiquei pensando nas propostas do Bolsonaro. Quais seriam as propostas dele? Olha só, no meu governo, eu vou fazer o novo kit gay, né? Que é o kit gay da direita. Que vem aí uma camédia, né? Uma garrafa do tamanho normal pro pessoal fazer a chuca, né? E também, uma piroca de borracha, por quê? Porque é imbrochável, porra! Aí, tá ligado aí, fazendo essas paradas assim? Ele falou, olha só, vou fazer também um novo método de pagamento, que é o chupix. O chupix é bom, né, velho? Porra, puta que pariu. Me pegou também. É o chupix. E é pra você, quando você não tiver aquele dinheiro em espécie, você paga no chupix. Também, justamente com a minha equipe, estou desenvolvendo um aplicativo chamado iPomba. Que é o quê? Quando você quiser uma pomba, você abre o aplicativo e você encontra a pomba mais próxima pra você dar aquela mamada. Tá aí, Giovana, que já usa, eu também. Olha só. Não, ia ser maravilhoso, meu irmão. Talvez eu com um projeto novo aí de mudar. O auxílio pra auxílio gay-sil. Quando a gay estiver no sil, o que ela faz? Abre o iPomba, encontra a piroca mais próxima, já encomenda o kit gay e paga no chupix. Novo projeto aí do meu governo. E também, olha só, vou fazer o surubão anual. Que é o quê? Uma festa que vai ser uma vez no ano. E aí também o pessoal vai ter direito a ganhar um kit gay, vai ter muito leite condensado. Numa mansão que a gente comprou por 6 milhões, em dinheiro ao vivo. E também, tudo o que acontecer nesse lugar vai ser guardado em 100 anos de estigilo. É, maluco. Fiquei pensando também, e se o Lula fosse hétero? Não, sacanagem, pensei não, só. Não vou escrever piada com isso. Sabe o que eu comecei a imitar muito também dentro de casa recentemente? O Caneta Azul, meu irmão. Eu acho maravilhoso os vídeos do Caneta Azul. Vocês já viram? Quem aqui sabe quem é o Caneta Azul? Quem aqui sabe? É igual a fama do picolé. Tem gente que empurra a Caneta Azul. Porra, o Caneta Azul, para quem não sabe, é um cara que ele canta. Parece que ele está querendo dar uma gozada, assim. Sabe mesmo? Não, ele está extremamente com tesão. Olha lá, pessoal. Meu nome é Manoel Gomes. Eu sou o Caneta Azul. Caneta Azul. Azul, caneta. Caneta Azul está marcada com minhas letras. E esse foi o sucesso do Caneta Azul, essa música. E agora ele faz essa música para toda coisa. Eu juro para vocês que uma vez eu vi um... Estava tendo um enchente no vídeo, assim. Um enchente. Aí o Caneta Azul entra no meio do vídeo. Olá, pessoal. Olha só a enchente na ponte. Ninguém está conseguindo atravessar. E, ó. Caneta Azul. Ele faz isso em todos os vídeos, meu irmão. É muito engraçado o Caneta Azul, porra.